Gente, eu tô aqui com os meus amigos. Snapgram! Ou é o Insta? Insta chat, cara. Insta Allegro de sessão. Siga uma Juliana Barra. Ela tem seguidores pra caralho. Siga uma Juliana Barra. Eu quero te dar um milhão de seguidores. E você, Duda? Hoje eu completei 900k. Uhul! Parabéns pra mim! Essa mina é louca. Só fala isso. Eu tenho saúde. Eu só falo isso. Você sabe essa parte. Essa mina é louca. Quando eu vou lá, ela acaba de dar boca. Tá, tá, tá.